Joga, joga, joga Alex Gravações Joga, 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 joga Alex Gravações Joga, joga, joga Avez objetiva Amém, amigo, de pé, mas não desonem Não importa se o que os outros dizem Siga a sua vida, que eu viva a minha E é só uma, e tem pé porque eu tô vivendo Eu tô bebendo, como de vacina Às vezes vacina, mas não vou sofrer Eu tô bebendo, quem tá bebendo Sobre o que eu tô bebendo E a minha vida amagacida 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 E a minha vida amagacida